Olha lá, gente, é amarelo. Vai que eu vou acertar, gente. Tá difícil demais, cara. Acertei. Purple. 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 A pior loucura que eu tô vendo na minha vida, gente. Tem um celular que dá pra você cortar isso mesmo. Um celular pra você ficar cortando ele. Cara, será que isso existe? Ou isso é fake news? Com certeza. Bora adivinhar, gente. A cor dessa bola gigante. Nem deu até de falar, gente. Nossa, por que falo da bola gigante? Muito mal, galera. Perdi. Ai, tá um bairro. Essa é vermelho. Vermelho. Quadrado. Dá pra fazer quadrado com a mão. Acho que vocês conseguem fazer quadrado com a mão. Olha que legal esse brinquedo, gente. Pelo visto, fica rodando ali sem parar. Gente, o povo tá literalmente flutuando, cara. Ninguém tá com o pé no chão. Repara, ninguém tá com o pé no chão. Tem um povo mais abaixado. Deve ser o povo um pouco mais pesado. Se fosse eu, ia ficar no chão. Então não ia ter muita graça pra mim, porque eu sou gordinha. Meu povo, a coisa não tá só ruim, só no Brasil não, viu? Aqui também tá ruim. O povo fazendo a compra ali, um grãozinho de casa. Até uma mini sacola, cara. Eu moro aqui em Portugal e as coisas subiram, assim, muito de preço, sabe? Então é complicado, cara. Porque a gente também tem um salário mínimo aqui, então, né?